E o Marcos sabe que é filho da Eliane? Não. Não, ele não sabe, não. Sérgio conhece o neto verdadeiro. Sérgio, esse é o Marcos. Ele é o sobrinho da Natália, meu voluntário aqui na ONG. Miriam, tira esse rapaz da cidade. Hoje, você não tem um serviço seu. Quero que você investisse em minha tia. Elas por Elas